O amor do dono pela sua cachorra. Minha cachorra ficou doente e meu pai não estava em casa. Minha mãe, desesperada, ligou para o meu pai e meu pai não atendeu. E minha mãe falou, pai, pega esse carro e leva minha cachorra no veterinário. E meu avô passou 125 por hora no farol. Quando ela estava prestes a morrer, meu avô passou e chegou no veterinário. O veterinário olhou, passou o exame para ela e acabou.